Fala galerinha, beleza? Então, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho como é que tá a minha crossa Enquanto eu vou falando, eu vou dando aqui um 360 pra vocês verem Essa minha é a modelo 2014-2015, comprei ela assim que foi lançada Já tá aí com quase 40 mil quilômetros rodados E de uns meses pra cá eu resolvi fazer umas modificações Tava um pouquinho enjoado da cara dela, então eu dei uma mexidinha Vocês podem ver aí, ela tá bem conservadinha, tá zera A bichinha é cargueira mesmo, carrega muita coisa nela Ando bastante com ela e ela ainda tá inteira ainda Entregando aí 100% de poder A bichinha é guerreira mesmo Então, só começando aí com as modificações Aqui na parte frontal dela do painel A primeira coisa que vocês podem ver aqui é que eu instalei os retrovisores da XT660 nela Eu gostei muito desses retrovisores porque eles são um pouco mais robustos Eles são bem maiores aqui também Eles dão uma visibilidade bem maior na traseira E eles tem uma regulagem bem melhor também Porque além de eles terem um movimento padrão aqui Eles tem esse movimento aqui, ó Você pode girar eles aqui num eixo 360 graus Isso é bem bacana Aqui embaixo tem a manopla ergonômica que eu coloquei Essa manopla da Scud Ela é bem legal porque ela tem o encaixe aqui na batata da mão E o encaixe dela é perfeito, é muito bom Eu vacilei em comprar a branca, a branca encaixe bastante Recomendo muito essa manopla, mas nunca comprem a branca porque ela suja bastante Vocês podem ver aqui na manopla do acelerador Ela tem esse apoio aqui pra batata da mão Que ele facilita bastante aqui na hora da aceleração O encaixe é bem perfeito mesmo Aqui é só um suporte pra celular Que eu uso bastante GPS Vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu ver se vai dar pra ver Ela já tá aí com 39.328 km rodados Já tá bem rodadinha já Mas ainda tá aguentando o tranco, beleza Aqui tem um Uma antena quarta pipa, né Comprei essa aqui porque eu achei ela compacta, fechada Aquelas que dobra assim, eu acho bem feia E essa aqui é bem alta Vocês podem ver aí Funciona muito bem Fechar Ainda aqui na parte frontal Eu tenho aqui o protetor de punho que eu coloquei nela, né Coloquei o da Circuit Esse modelo da Circuit aqui Ele é em fibra de carbono E ele foi feito exclusivo mesmo pra Crosser Ele serve em várias motos, é claro Mas ele foi feito exclusivo pra Crosser Achei ele bem bacana Ele dá um destaque bem legal Deixar ela com a cara bem bacana E aqui na frente a gente tem essa Mini bolha, pode-se dizer Isso aqui foi eu mesmo que coloquei Eu adaptei com a viseira de moto De moto, a viseira de capacete Fumer Não tem nenhuma função assim Prática mesmo É só porque eu gostei da estética Ela era um pouco maior Só que aí quebrou e eu abaixei ela um pouquinho Tava melhor quando tava maior Mas assim também tá bacana Só pra dar uma melhorada na estética mesmo Como vocês provavelmente viram O tanque dela Tá com fibra de carbono Azul claro Isso aqui foi eu mesmo que fiz a instalação Foi um pouquinho complicado Mas deu pra fazer de boa Aqui tá bem tranquilo Tá até bem instalado Eu gostei dessa coloração aqui Tô tentando deixar Boa parte dos detalhes dela em azul Aí eu coloquei O adesivo fibra de carbono aqui E nas duas carenagens aqui Da parte de baixo Vocês podem ver aqui Tá azul E do lado de cá Também tá um azul claro Do dois lados O banco dela Esse banco aqui Ainda é o banco original Porém eu comprei Uma capa personalizada Essa capa eu comprei No Mercado Livre E ela segue o mesmo desenho Da capa da Lander Que tem esse Esse risco Pra baixo Com a faixa de outra cor Diferenciada do banco E o logo Yamaha aqui A original dela É todo preto Não gostei Preferi dar uma Modificada Eu gostei bastante Desse tom de azul E achei que o nome Yamaha Aqui dá um grau Bem bacana Bem legal Pra mim ficou Show de bola O banco dela tá assim E além de tudo Ele tem essa textura Aqui como vocês podem ver Então ele é antiderrapante Você não escorrega Do banco Você senta E onde você senta Você fica Eu acho uma capa Muito boa Muito bacana Aqui é meu Porta tranqueira Da moto Aqui tem minha Trava de disco A trava do manete A corrente Pra prender os capacetes E também Tem o pezinho azul O pezinho do Garupa Eu troquei por esse pezinho azul Gostei do pezinho O pezinho é compacto Bacana Funciona bem Foi baratinho Foi R$25 o par Eu achei ele um detalhe Bem bacana Pra colocar aí na moto Tem dos dois lados também Como vocês podem ver Claro né Eu ia colocar só de um É o par Tá aí ó Vocês podem ver aqui também Coloquei o cavalete central nela Tá aqui o cavalete central Cavalete central eu uso mais Quando eu vou fazer a manutenção dela Colocar aí a Uma graxa na corrente Tudo mais É ótimo pra usar esse cavalete E junto com o cavalete Eu comprei também Como vocês podem ver O protetor de carenagem O protetor de carenagem dela aqui O modelo da Chapan Que é uma marca nacional aí E ele é um modelo bem mais robusto Ele não é só aquele mata cachorro Que fica aqui na Na parte de baixo Ele protege todo o motor E a carenagem também Se ela cair no chão A carenagem bate no chão Ou desculpa O protetor bate no chão E não risca Nem estraga a carenagem E Além de tudo ele tem esse Pedal aqui Esse pedal aqui pra você usar na rodovia É muito bom Porque ele é Ele tem uma elevação Comparado ao pedal original Então ele te dá aí um descanso Pra você utilizar Bem mais bacana E fora que a estética dele É bem bonita também Aqui focando nas rodas Como vocês podem ver Eu comprei um adesivo de friso Adesivo também no detalhe azul Basicamente todo detalhe Que ela tem na cor azul Aqui no bico Também Uma granadinha azul aí Vamos lá Deixa eu ver o que mais Que tem de modificação Acho que basicamente É isso aí mesmo Tudo que eu fiz de modificação nela Vocês viram aí Pra mim particularmente Ela tá bacana Tá do jeito que eu queria A única modificação Que eu ainda vou fazer nela Comprei um farol de milha Tô esperando chegar As farol de milha Eu vou colocar eles aqui Na carenagem No protetor Desculpa o barulho do caminhão aí Algum lugar por aqui Vai ficar Não sei ainda Vou adaptar ele aqui E vou colocar o controle dele Aqui no guidão Então é isso aí Qualquer dúvida que vocês tiverem É só postar Essa aqui é a minha crosser Modificada Pra quem quer saber o nome dela Ela é Josefina Isso aí galera Qualquer dúvida que vocês tiverem É só deixar aí Valeu E até a próxima Tchau 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 Tchau